Bom dia, meu nome é Lucas Rodrigues de Araújo e recentemente eu fiz um curso de upgrade para Black Belt em linha 6 sigma pela Voito. Confesso que eu não tinha muitas expectativas para o curso, por ser um curso online, e eu nunca ter conseguido acompanhar um curso que não fosse presencial. Consegui continuar motivado para terminar as aulas e estudar o material teórico. Só que eu gostei bastante da metodologia da Voito, o material é de muito boa qualidade, tanto a parte teórica quanto a parte prática, e mesmo o plugin utilizado para acelerar o vídeo me ajudou bastante a ficar motivado a terminar o curso mais rápido e conseguir absorver mais coisas. Eu reconheço a qualidade do curso e eu indico para todos aqueles Green Belts que tenham a vontade de se aprofundar mais no conteúdo, já que esse certificado contribuiu bastante para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional e para o meu conhecimento. E é isso, só tenho a agradecer a Voito pela oportunidade. Tchau.